Fala galera, beleza? Boa noite pra vocês aí E vai começar mais uma live aqui hoje E vamos tentar o mestre aqui na secundária aqui, tá? Vamos lá então Tô ansioso Vamos lá então É só fugir dos hackers, tá, gente? Fugindo dos hackers É só o ouro Tomar um cafezinho aqui Ai, dormi, menininho Fala, calma Ai, senhor, obrigado Vamos lá É, mas pouco emblema, amor, não quer dizer nada Não quer dizer nada Eu mesmo não tenho emblema nenhum, não jogo mais ou menos Oi? Caiu uma galera aqui na mil também Tá nas suas mãos, amor Tá gostando de ficar nessa factory, hein? Vamos ver onde é que nosso esposo caiu Vou na placa, amor Vamos lá Ainda bem que não caiu, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que essa partida aqui No celular No celular Pode? Já vai Vou ver que a live está sendo transmitida Normal Configurando ali Vamos lá Vamos lá Olha o que o que nós achou aqui Então, espada Coronha Pistola Será que vai ser só isso mesmo? Será que vai ser só isso mesmo? Gustavo 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 Hum Eu confio na minha dosezinha aqui Vamos lá Vamos lá Tinha que colocar a queda nessa personagem aqui, velho Eu vou botar hacker aqui Isso aqui não vira muito, não Às vezes vira Às vezes não Pelo que sim Pelo que não Vou botar em 720 Não 48 A internet aqui tem mega demais, meu bem Passar aqui É, agora ficou ruim Vai Para ficar meio que sem lute Vou botar na filinha Olha o escravo É, agora está indo, né, já Amor do céu Tô só o pó Eu acho que vou já cair Mesmo que eu esteja ruim Nas pernas Ela vai me ajudar É Colocar aqui porque você não achar nada Pra começar a errar demais Eu mudo de ar Mais bala de doze Mas sabe que os caras Também estão Nessa aqui de perto É o beijo Passar por outra rota aqui galera Fazer o que? Como é que é amor? A danja? Tá Travou 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 tem gente Essa galera passando em cima da ponte Oi? Não Mas vai saber quem pulou lá Quero ver como fazer aquele buraco Lá em cima da factória Lá na próxima atualização O que vai virar Os factorens Pois é Pois é O Gustavo Já está acordado Já está acordado O que? Eu não sei se é partida de mim Eu estou mandando louco Galera quando você joga solo Verso os dois Você tem que ir tranquilo Porque se não Tá O Gustavo Está bom Então Só tranquilo Minha primeira mochila Quantos caras? 31 Hum Vamos lá galera Tem um cara aqui Nossa Vai pra que que eu fui sair pra fora Meu Deus É porque eu não tinha visto De onde é que ele estava Na hora que eu vi Meu toquenzinho Ai Deus Pois é Morre no top Tá louco? No top 10 Não No top 20 Top 18 Você pode morrer Senão vai ganhar ponto Top 18 também ganha ponto Vai ganhar ponto Será? É Perde uns 11 pontos Né? Top 18 Perde uns 11 pontos É mal galera Que saco hein Tá bom Tá bom Esse tá malinando Pôr aí né Essa partida tá legal hein Primeira zona 25 Tá bom Eu não tinha visto ele Amor Quando eu tô sem visão Não dou cão de jogar Sem visão não Eu tava sem colete Não dá nem pra Matar os caras Tem um barril de óleo Bem aí Pois é Só que eu não matei Pra pontuar Ah Quer dizer não Só ia falar Que se não aperte Tipo 0 Ou 2 Isso não é nada Entendeu? E nós ir fazer a primeira do dia Na outra partida Nós já upa Essa é a estratégica Por isso que eu deixei esse cartão Mas também nem me importa não Eu comprei pouco cartão Hum É a gente pega a meta sem cartão Só pra É só pra dar uma disparada 25 ó Hum Vai ficar esse 25 até o final Vai ser fácil não Segurar esses 25 pontos aí É Pegar um top bom aí Mas também quando chegar Todo mundo lá também Já cai lá por 18 Tem que ver quantos do tem também Olha aí Amor Não vai entrar não Amor Não vai entrar não Amor Não vai entrar não Não vai entrar não Amor A dança já tava Não tem granada não É Mina não É não é bom Você andar nesse gás aí não Pensa num gás Fela da gaita Vou pegar tirolesa e cair É eu ia falar Eu podia ter luteado gás né Eu sou tão bom no gás Vamos lá galera Vamos tentando aí o mestre Nessa secundária maluca nossa aí Olha lá um duzão lá Tá parecendo que me matou Essas bandas aí Só dois Forçou guarita hein Deu ruim Certeza 100% absoluta Tem guarita Era melhor de você ter pegado a tirolesa Sai bem da frente da seja E esse não te viu Vai ter que deitar Isso Isso Não deixa a perna pra eles não Aí 21 Tá bom Gente amor Gente amor Parou parou O que? Olha o outro aí Aguanta amor Pelo amor de Deus Que que você quer Você não dá coisa Levantar mais não? Não Meu Deus Não pegou Vou ganhar a ponta Mais de Menos 18 Meu Deus Top 12 Pegou mais 12 Matando um cara E a primeira do dia Não mas Tinha 18 Cara vivo Na hora que você morreu Não pegou top 12 Assim não Não foi É Se tinha 12 12 Mas tá bom Tá bom Meu cartão tá aqui Ó meu cartão Aqui Outro aqui Outro aqui Isso é que importa Isso é que importa Menos quantos que eu peguei? 18 Não foi 12 Ah lapada Isso é muita coisa Tá ficando doido Ó Ave Maria Ele deve ter ficado louco Ó o cara no chão aqui A Angélica A véia Só papou aqui Foi não Aí lá vem o outro E você no chão ainda Rapaz Essa mulher minha Tá tranquila demais Ela tá achando Que o outro cara Vai derrubar Vai matar o cara também Ó esse tem mais emblema Esse chegou a 200 Eu juro Que nessa aqui Eu vou matar Ó Colou Tá bom agora Pra dar capa O cara parado O problema é que eu tô ficando bom É de longa distância Perto também tô bom Óbito Vai ver um Vai lá Vai lá Vai lá O instinto superior Vai ser acionado Vai lá Vai lá Tô indo lá Vai pelas casinhas Fica mais ou menos bom Não tem que passar pelas casinhas Tem a arma já Tem que passar um burro nas casinhas ali Meu Deus, ainda bem que ele abriu de novo o paraquedas Ai, cadê uma arma? Nossa, mas sensibilidade também tava lá em Rio Ai Senhor amado Sangue do Cordeiro Já sai igual como? Igual um louco Amor O Óbito O Óbito deixou uma pessoa Óbita Pode... Ela é da VOD falsa Vem aqui pra baixo Vem lá como é que tá ali O colete ali ó Ah não é nada Pode Aqui não pode tudo meu amor E colete O olho aqui tá um patroquelato igual um... Camaleão Ainda bem que a MX8 é uma arma legal Vamo lá galera Vamo lá galera Vamo lá galera Jogando concentrado Eu não sei Não sei se vai Mas já passaram aqui Não será possível Não é possível Fala, meu filho. Vamos lá, em P90. Se precisar de você, não me deixe na mão. Ela é P80 agora, vou carregar 80 balas. Como é que ela tá de kit? Está fazendo isso só para você cair lá. Sacanagem, essa garanha vai me dar um colete, porque eu nem não. Garena, eu te amo. Me deu um colete 3K3. A Scar. Não, a P90 tá bom. A Cuspideira de Feijão. Vai ter gente vindo dentro. As cara aqui não. Caraca, eu tô com 600 de DPI, tá desse jeito. A Cuspideira de Feijão. Deixou o carro quase no ponto de fuga E aí A gente vai ter um carro Um x2 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 Eu acho que tem errar aqui na partida Dos brabo É porque essa partida de cara meio Não é muito forte né Cadê a zona azul Errar aqui Tô ficando louco não Como agora eu habilitei meu carrinho Agora eu sei o que que eu faço aqui Um x2 Ah é Desculpa galera Mas Não era uma Vai Aquele site lá mostrou A evolução dos palhaços lá Gostei muito mano Eu tenho essa mochila aqui galera Porque eu ganhei tá Ganhei ela de uma caixa lá que você ganhava Ganhava token lá da Proliga lá Ai 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 Não sei nem o que que eu faço Na verdade eu sei o que que eu vou fazer Vou upar meu colete Vou pegar uns cogumelo Não sei nem o que eu faço Vou pegar uns Desculpa Vamos ver Desculpa 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 Vou acionar meu toque galera, vou acionar meu toque, ai se agorinha, olha que partida linda, os caras estão se matando ai só de se olhar Tá maluco, tá maluco, tomara que eu não ache os hackers que tiver na partida Esse cara ai ó, de veículo ai ó, ta vendo isso não? É só veículo e granada, esse cara já matou mais de 5 Olha ai ó, esse SG ai ó Tomara que ele se firmou, se eu só vou andar ai de carro Então se ele vai me atropelar com o carrinho dele e ele me mata, será? Ah deve matar né, que ele vai entrar dentro do meu carro Né amor Cara safado Amor Por que você não caiu na Factoria amor? Factoria ta te chamando ó, 13 cara galera Aqui o nosso cartão já ta daquele jeito hein Nos cartãozinho já ta acionado Agora nós precisamos fazer a primeira do dia em cima dele O cara O cara deve ta pensando em que esse cara deixou o meia de lá sozinho Você tá por fora, galera Mais fácil ela ganhar partido do que eu Tá aqui Eu conheço Opa, saúde, meu filho Tá vendo, galera? Aqui até as crianças Tão junto com nós Torcendo aqui, ó Como é que você tá vando? Tá ali só, hein? Aí, ó É isso aqui que eu tô falando É disso aqui que nós Precisa no jogo, ó Dá aquele boyar Pra galera Tá ali, ele Ô Acelera, hein, Ben Bora, garotão Ya HOW ш cannot Opa 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 Tchau! A pessoa! Meu Deus do céu, eu peitei na parede invisível aqui, aí entra, 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 ah, de novo esse cara matou de granada, velho, que porra é essa, mano, que esse cara tem, meu amor, cola aqui em mim, não vai dar o que esse cara precisa, eu tenho gelo, você tá de, você tá maluca, rapaz, estourou meu carrinho, nossa, estourou meu carrinho, vem, a danja, bora, não pode atrasar não, a reunião já tá marcada, ali não tem ninguém não, vou, senão eu ia atirar no meu carrinho, ela vai ter que passar por baixo, tá, Tem gelo? Eu tenho dois Aquele coverzão ali é top, hein Vai ter que pegar ele como cover E aqui é ruim pra atacar gel, hein Tem cara lá no sino, eu acho Cuidado Pois é Vamos pegar os caras vindo aqui, ó Vindo pro Shinnok Cadê esses caras, meu Deus Bem Essa primeira casa aqui, ó Ajuda Acaba 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 Tem cara lá no morro, ó, lá no 150. Esse foi lá no morro, ó. E agora que eu vou... Esse. Não é hacker, não, esse cara do carro, hein? Boa! Graças a Deus, Tomé. Mate o outro, mate o outro, Tomé. Temos. Bora. Moça, você foi pra onde? Ih, o cara tá aqui dentro, porra. Ah! Vai, cara! Recarrega, por favor. Ô, droga, mano. Mas era pra ter feito um boiá, né, mano? Olha lá, faltou, olha lá, ó. Faltou cinco pontos. Oh, pai, que merda, velho. Se tivesse feito o boiá, tinha um pado. 18, só uma vez. Chegou 18? Creda aí. Aí, galera. Ela tava agachada, ele foi agachada. Boa, droga. Ok. E cara, deu uma sorte, rapaz. E eu tentando recarregar minha arma e não dava conta. Falei, mas que droga, velho. Tá bom, hein? Tá bom, hein? É agora, galera. É o tudo ou nada. Deixa eu ver como é que tá meus amigos aqui. 338. Cadê a Rosana? Ela quer que nós upa ela também. Diamante 4, galera. Vamos ver na guilda aqui. Aí, ó. Essa guilda tá subindo, galera. Agora nem ela vai ajudar isso lá. Ela já pegou o secundário e tudo mais. Então, tem que ajudar a galera. Se não, tá feio a coisa. A moça ainda não fez a primeira do dia na Anjo? Isso. Ah, fez, né? Aquela hora. Então, você tá longe, hein? Do diamante 4. Dá pra pegar hoje. Galera. Ah, urso. O mega. O mito da partida. É, nós temos que jogar nice agora. É, não. Tem maluco bravo. Não tô com medo, não. Aqui no lobby, a capa sobe que ela chega lindo de ver. Chega lá no jogo, menino. Tem que parar de seguir aí, viu, amor? Como eu já sei qual é a minha rota. Galerinha, nem tenta que aqui não pega. Vamos lá, galera. 5 pontos. Vê se pode. Só falta nós ganhar 4 pontos e ficar 199. Aí é de rachar, né, galera? Vamos lá, que agora eu quero que ele faça conta mestre. Como é que é, amor? Ah, aquela 12 antiga lá, bichão. Aquele cara me matou com qual? Será? Galera toda, essa é no morro aqui, hein? Quem tiver aqui, se prepara. Eu tentei me distanciar ao máximo dele. Joga bem, não tem como. A arva. Se ele não te mata, alguma coisa do tipo, nós tínhamos feito boiar, entendeu? Ele apareceu, eu derrubo ele. Não tem nada, não. Jogando bem. Não tem nada, não. Jogando bem. Tô pensando que uma rota aqui pra mim ir. Por que que não vai dar merda, né? Pinha. Só que eu tenho que ser rápido. Tem que ser mais rápido que ele, entendeu? Só que pra mim, lá pra shipyard, agora lá vai ter gente, entendeu? O negócio aqui é azedor. Não tá assim, não. Tá, eu tô bruto na zona. Só faltou trazer o Ford. Ele Ford aqui, ele se vai bem, demais comigo. Nós dois, farmá-dupla e tanto. Dupla. Galera, aqui vocês tem que olhar pra tudo que é lado. O padrinho de colete tá lá. Tô vendo se aqui tem um olheiro pela hora. Não é preocupado. Vamos ver se tem um padrinho de colete aqui. Um padrinho de colete, um cogumelo. Porra. O padrinho de colete tá ali, ó. Partidinho de mina básica, mano. Vai que um carinha resolve vim atrás de mim. Vou lhe tolerar por aqui. Eu vou largar um aqui e outro aqui, já pra garantir que ele já vai entrar aí. Eu vou deixar o meu colete em dois. Já chegou gente ali. Tomara que não. Uma queda vai ser feia. Galera do HS. Não sei o que é, não fala assim, meu bicho não. Ele tinha que aumentar mais a velocidade aqui. Se não der um pulinho ele não sai rápido não. O Mega. Mega Dragon. Valor grande. Tem que ver como é que tá o superchat lá. A galera tá... O chat. Superchat. Só sei alguém donar cá. É. Se alguém falou algum oi, perguntou alguma coisa. Que bom a gente responder a galera. O problema é que antigamente não ficava aqui, ó. Quando eu era noobzinho. E continuo ficando aqui. O que que eu quero? Quero ganhar ponto. Quero pegar o meu top 10. Oi? Oi. Maicon. Maicon voando baixo. Salve, Maicon. Desculpa por eu não estar lá na live, lá te olhando. Tá vendo? Mas legal. Pelo menos alguém foi lá e mandou um salve. Vamos juntar nós, cara. E aí, meu amor. Como é que nós vamos fazer com essas contas? O que que é pegar a Mestre? Vamos no campeonamento. Aquele cara deve ter ficado puto comigo. Que eu roubei um kill dele, amor. É, já é a segunda vez que nós falamos se eu preciso. É a terceira vez. É a primeira nós perder o ponto, né? Tivemos que perder ponto. Pra não dar merda. A gente ia nem comer, né, moço? Eu não ia sair daqueles caras lá, amor. Salve, boa noite. Ah, foi você que mandou. Eu ia falar, ó, a galera tá... Deixou o like. Quem deixou o like? Falcemos? Hã? Não, o rapaz também deixou o like. Obrigado aí, mano. Ajuda muito nós aqui, né? E aí, salve, mano. Como é que você tá, pro game? Beleza? Pai, nós tá aqui tentando pegar um mestre aqui nessa secundária aqui. Mas eu vou falar pra você, viu? Dá trabalho. Tá trabalho. Se não for desse jeito aqui, não pega, não, hein? Deixa eu ver, você tá aqui. Obrigado aí pelo like, tá, mano? Vamos lá. Pegar mestre não é fácil, não. Não, tá tranquilo, mano. Essa aqui é só secundária, né? Já vai pegar agora. Você acredita que tá 2,195, mano? Card... Card 5 pontos. Obrigado aí por se inscrever no canal também, viu, brother? Depois eu te adiciono lá pra nós jogar uma aí. Vamos continuar com o que. O que é que não dá, né? O que é que não dá, né? O que é que foi com o Gustavo, mano? Tem que pegar ele. Amor, tem que acelerar pra sair daqui, mano. Tá vendo isso aí? Tô muito tranquilo aqui dentro desse gás aqui, não tô não. Tô... 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 Não sei que eu não ia achar um cogumelo nessa rota aqui, não. Vou colocar o que, nem sei agora. Beleza, mano, vou colocar. Pra não sair desse gás. Amor, eu tenho pistola. Peraí, amor. Peraí, peraí. Pistola aqui, pistola aqui, meu bem. Vem, vem, vem. Vem aqui, amor. Vem, vem, vem. Não vou cair. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. No chão aqui, meu amor. Você tá enrolando. Não tô pra mim colocar o bipod aqui, ó. Aê, brother. Obrigado, hein. Tá no chão aí, amor. Na frente aqui, amor. Lá tá no chão. Você não vai pegar aqui, não. Tá aqui, amor, ó. Sai daí de caralho. Pegou? Pega a tirolesa aqui, tá? Pega a tirolesa. Não. Tem esse aqui agora que você deixou pra mim, ó. Ó, dia 7. Beleza, vou matar um cara e não tá nice. Cuidado, essa partida é de mina, tá? Não, e você não me curava. Falei, não. Véia, você vai deixar eu cair mesmo? Termina não. Corre, não. Corre. Corre que vai dar... Vai dar 8 agora. Vai arrancar 8. Vai ter que ralar um kit. Vou ralar 2 kits. Tá arrancando 8, hein. Escalera. Vai, vai. Pode ir. Vai, não. Vem. Você vai cair bem aqui na porta. Aí você cai e vem vindo. Nossa, você deve tá com 1, né? Não tem kit, não. Nossa, aquele cara, né? Vai, vai, vai. Você pistola e me dá pistola rapidão. Solta a pistola, solta a pistola. Opa. Não desce. Tô tentando aqui. Cadê você? Você saiu com 1. Acabou. O que você precisa? O que você precisa? De bala, alguma coisa? Bora, 10 segundos. Tem. O cara do Zé Carrinho ali deu uma... Ela vai ter que entrar pelos túneis, tá? Senão, nós não... E aí? Ó, você acha que não vai ganhar essa partida? Eu confio, cara. Não vou mentir pra você, não. Agora a linha começa. Cuidado pras meninas, tá? Tem cara ali na direita, viu, amor? Lá naquela ponta, ó lá. Cuidado na hora de entrar aqui dentro. Nossa, ele veio reto. Ah, rapaz, não teve nada no capa nele. Nossa, meu bem. Mata ele. Vem, velho. Cara de lado. Tem cara de lado. Pera aí. Deixa eu abrir a mochila dele. Deixa eu pegar. Nossa, ele tem kit demais. Ele tem kit demais. Pega aqui. Vamo. Bala de MP40 que não falta aqui, ó. Amor, velho. Você tá no automático aí, ó. Vamo aproveitar que o cara tá trocando, hein. Pega o high ground aqui, amor. Esse aqui eu vou matar. Cadê ele? Tem um cara aqui, velho. Troca. Despertei. Ah, rapaz. Ah, não, 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 não. Não. Ah, meu Deus do céu. Ó o cara na sua frente, meu amor. Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Nossa, eu fiz uma cagada. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Ah, não, velho. O que que eu fiz, velho? Ah, eu vacilei demais, mano. Pelo amor de Deus. Você não tá entendendo, não. Na hora que você usa gel... Caralho. Que merda, mano. Você usa gel, o trem não vai. Depois ele ficou soltando e eu querendo puxar a arma. Não veio. Aí veio o gel de novo. O gel não, né? Outras coisas que tinha na mão. Pois é. Eu vi lá. Eu falei, tá em cima. Ai. Vamos lá. Bora. Deixa eu só... Ué, cadê? Ó, DDI, brother. Tá aqui o ID. Cadê? Você mandou o ID lá? Mandou não, não. Pega o ID aí. Você volta o vídeo aí, pega. Tá meio atrasado. Mais rápido. Vai. Não foi fácil, não, hein. Cadê nossos brother aqui? Vamos ver se você pegou também. Eu vou ajudar eles agora a pegar mestre. Hum. O Zona perdeu, né? Vou mandar mensagem pra eles. Enquanto o ProGames... O ID de nós ali. Eu não mando comitinho, não. Vamos, vamos lá depois, pronto. Eu só vou ajudar esses dois caras aqui, ó. Que eles são um casal também, sabe? Eles jogam com nós. Na verdade, eles são nossos vizinhos. Nós já ajudamos eles já. O Pato é aqui. Então, nós temos que terminar de ajudar eles. Eles estão quase mestres. Fica aí que você vai... Que você vai ver. Ó, meu ID é esse aqui, ó. Tá aqui, ó. O ID aqui, ó. É 36-03-01-6-86. Beleza? Aí nós vamos jogar assim, brother. Pode ficar tranquilo. Se você estiver sem guilda também, quiser vir pra nossa, nossa guilda é bem top. Ela tá level 4. Ai. Que chato, hein, amor? Não, eu... Nossa, eu dei uma embaiada ali no final ali. Que Deus me livre. Bora pra outras contas. Vamos encerrar essa live aqui. E nós já vai começar outra, beleza? Então é isso aí, galera. Conseguimos pegar o... O tão querido mestre. Que é só uma patente só. Eu só quis pegar por causa dos pontos lá mesmo. Vamos ver a tona aí. Calçou na elegância. A skin da fama zona brava aí. E, ó. Uma conta que nunca coloquei um diamante. Olha o jeito que ela é. Toda a gemadinha, ó. Pegou o mestre umas três vezes. E é isso aí, galera. Ah, não. Tem que colocar o coisa aqui também, né, amor? Pra ficar bonito. Ela vai estar aqui, ó. A gente vai... Clicar em automático, amor. Tá vendo? Aí, ó. Chama elas lá pra nós jogar. Ô, pro, manda aí que nós te ADD aqui, tá? Até agora você não mandou, mas tudo bem. Vai ter a outra conta lá. Você manda lá também, que é a primária nossa. E nós te ADD lá também. Valeu, galera. Até mais.